Pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que eu amo mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Uma voz que tu pensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer E vai Segue o seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Porque você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai se arrepender E vai te amar Legenda Adriana Zanotto